Oi! Estou de falta! Eu sou o Luan e hoje eu vim aqui pra poder trazer pra vocês o quanto falta pra Vingadores Ultimato ultrapassar Avatar. Mas primeiro bora deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e também me seguir nas redes sociais que vai estar tudo aqui na descrição, nesses links incríveis aí. Bom galera, todo mundo quer que Avatar fique pra trás e Vingadores Ultimato passe ele de uma vez por todas e se torne a maior bilheteria de todos os tempos. Os especialistas até afirmaram que isso seria impossível, né? O Ultimato não iria conseguir esse feito. Só que daí a Marvel, ela quer de qualquer jeito isso e ela ainda vai lançar em outros países o filme, né? Com essa versão com cenas extras que não animou muito os americanos. Os americanos queriam ver algo sobre o futuro do UCM, tipo algo sobre Quarteto Fantástico, X-Men e coisas do tipo assim de novos personagens. Mas a Marvel acabou não fazendo isso. E daí, o que falta só isso apenas para poder abater Avatar é o número de 15,5 milhões. Só isso galera. A Marvel está muito próxima de acabar de uma vez por todas com essa moralzinha do James Cameron. E pra isso, ela vai lançar aqui no Brasil e também vai lançar lá na Índia. Nesses outros dois países. Vamos ver, é bem difícil que não venha bater. Porque o Brasil ama Vingadores. É certo que os fãs ficaram chateados por ver o Hulk com gráfico de Play 2. Mas eu acredito que ainda alguns, minoria assim, uns 5% vai acabar indo pra ver essas cenas e essa homenagem ao Stan Lee. E também as outras coisas, né? Os agradecimentos do diretor, Joey. E algumas cenas sobre o filme de Homem-Aranha Longe de Casa, que não é nada demais. Só é editada e já era. Então se você gostou dessa notícia, deixa muitos likes pra eu soltar mais vídeos a respeito de Vingadores. Eu sei que vocês gostam de Vingadores. E assista outros vídeos de Vingadores que vai aparecer na tela final. Se inscreve no canal. Até mais e fui! Vingadores que vai aparecer na tela final.